salve rapaziada demorei mas cheguei então fazer essa modificação aí né no caso só esclarecimento no no anime corte mente tudo mais essa parte dourada aqui no meio na verdade seria dessa cor também né no resto da série que seria esse ouro ouro branco ouro mais claro aí não mas achei que já com essa modificação assim já fica bem legal não precisa ser tão radical mudar isso então no caso seria só os frizzes aqui do laranja né mudar esse realce mais claro aqui também a gola e esse pindinho laranja aqui né e atrás no caso seguir o mesmo padrão e no elmo que acho que é o bicho que veio mais caducado aí seria aqui então os frizzes né tanto nas laterais contou esse detalhezinho no meio né comparando aqui vamos lá vamos lá vamos dá para ver aqui falta detalhe para ganhar e meu boneco no meu caso aqui então vou modificar ele com a armadura fantasma também vocês verem aqui é bastante coisa que a bandai deixou na mão né então vamos nessa os materiais no caso aquele pinguinho laranja eu vou usar esse verniz vitral laranja tá e eu usei essa caneta aqui da posca tá que é a prata mesmo dela ela tem umas cores são cinza mas essa é a prata mesmo tem uma outra caneta da da marca molotol e até é um prateado um cromado até mais cromado ainda que ela também acho que ficaria legal mas eu acho que assim essa aqui já passa um belo de um plano então eu quiser usar qualquer uma das duas fica bem legal no caso aqui eu separei a as pecinhas porque eu ia fazer essa modificação aí do 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 espectro né da armadura fantasma mas quando eu fiz o meu na primeira vez eu fiz com ele montado mesmo e acho que só tirei a cabeça para fazer o a gola no caso né bom vamos começar aqui a partezinha do laranja então no caso eu peguei um tequinho de palito né com um pouquinho de algodão limpa bem aqui na lateral eu falei dela ficar sem excesso de tinta né bom aquele jeito tá difícil de focar então mexer aqui tá feito agora vamos passar outra parte agora nessa parte da dos frisos pode ir com a caneta direto mas eu tenho essa aqui de ponta muito grossa mas eu tenho essa aqui de ponta muito grossa que eu prefiro fazer o que eu fiz uma pétala algumas vezes aqui e vou deixar a tinta e vou no mesmo esquema do palito e como eles são em alto relevo assim acaba facilitando né óbvio que pode acabar acontecendo eu vou dar uma manchada para dentro e aqui que nem aqui já pode ser uma melhora da fala bom vocês podem ver óbvio que dá uma coisa para ver aqui óbvio que dá uma coisa para ver aqui óbvio que é é normal pode ser ficou uma sujeirinha aqui tá ligado isso como ela é uma tinta assim não é óleo dá para você pegar um palito seco né no caso assim ou com algodão também não vai sair facilmente vai sair facilmente então dá para você limpar todos os frisos que você passou a margem aqui né também você vai conseguir ir ajeitando agora já estou fazendo aqui o essa parte do da gola né no caso é Aí que nem eu falei, vai acontecer umas borradas e a gente vai limpando com o palito seco aqui. Bom, tá aqui o lamo finalizado então, pra mim a parte não sei que é o centro, mas também assim, são tudo, todas as partes são alto relevo né, vou dar um retocinho ali, então facilita muito, mas é isso. Aí rapaziada, finalizado, o meu fantasminho aqui né, então é isso, qualquer dúvida meu, pode chamar, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, tamo junto, valeu galera. E aí E aí E aí E aí